No último episódio, o goleirão Gera Jr. assinou o contrato em definitivo com o Tottenham e ao final da temporada ele vai para o time inglês. Temporada essa que faltam apenas três jogos e decisivos do campeonato brasileiro. O Flamengo está na segunda posição a três pontos do Santos, mas em caso de derrota do adversário e vitória do Flamengo, a gente assume a liderança. Senhoras e senhores, é o jogo, hein? Podemos assumir a liderança diante do Havaí no Maracanã. Chega explodindo, esmurrando, detonando o botão do like, ativa o sininho das notificações se você ainda não é inscrito. Se inscreva agora, cara, e me siga lá no Instagram para a gente trocar aquela ideia marota. Seja membro do canal por apenas o valor de uma coixinha, é o plano Geração Gamer Nático. No momento que eu estou gravando, o Mikeias e também, cara, o Felipe, são inscritos e seguidores, membros do canal. Tem esse canteio aí para o Havaí. Matheus Ribeiro colocou a bola no segundo pau. A gente saiu catando borboleta. Quase deu ruim para o Gera Jr. Gera Jr. fica aí no meio campo. Vem bola cruzada primeiro, o pau curtinha. Ah, mano, vai ter espaço. Vamos aparecer. Ele aparece pedindo, já bati de primeiro, espalmo, goleiro do Havaí. Ele chega como louco, a gente precisa da vitória, a gente se arrisca. Vai mais uma bola para o Flamengo. Lateral é batido ali, Gera Jr. já vai aparecendo na tela. Pede essa mais recuada. Aí domina. Vamos trabalhar, time. Bota o time aí para correr. Arão, tocou. Vamos para o ataque que não vai ter contra-ataque do adversário. Não vai ter tempo para isso. Passou, o Lázaro tocou. Gera Jr., cruzamento. Vai pintar. Olha a assistência. A assistência não funciona. Que o goleiro adversário fez milagre. Gera Jr. está jogando, hein. Quase a primeira assistência da carreira dele. Juizão já parou a jogada. Tem uma falta aí no Pedroca, hein. Bola... Eu acho que não foi, né. Eu acho que não foi falta. Não entendi nada. O árbitro deu. É o que vale. Vamos ver essa cobrança. Arrasca a Eta na bola. O Gabigol entrou no lugar do Pedro. Arrasca na barreira. Volta para o gol. Vai empilhando chances o Flamengo. Lázaro para o Everton Ribeiro. Dele para o goleiro de novo defendendo. Duas defesas no mesmo lance. A primeira ali cortou no vídeo. Mas olha a segunda. Sobrou o Lázaro. Que isso. Que isso, Lázaro. E o Gabigol ia fazer o gol. Mas recebeu essa bola na banheira. Ele até fez o gol. Mas foi anulado. Já estamos indo aí para o desespero. Segue 0x0. Gera Júnior vai aparecendo minutos finais da partida. Que se dane. A gente vai para o ataque. Vitinho toca a Everton. Aí Gera Júnior já mete a bola na boa. Olha o passe dele. Pediu. Recebeu. Para bater. Bateu. Guardou. Guardou. Gol do Flamengo. Gera Júnior. O goleiro artilheiro. Ele tem, mano. Ele tem aquela parada que brilha. Ele é iluminado. Iniciou a jogada. Passou. Recebeu. Guardou lá no cantinho. É assim, Gabigol. É desse jeito que faz. O Gera Júnior está mostrando na tela. Artilheiraço. O quarto dele na carreira. O Havaí não atacou, né, cara. O cara só ficou se defendendo e pagou caro que o Gera foi lá para frente. Vai acabando o jogo. Vamos ver. Agora não tem contra-ataque. Dá para ir de novo. Dá para ir de novo. Olha ele aí. Chamou de tabela. Recebeu na frente. Olha o segundo. Travou. Voltou o Gabigol. O Gabigol fez falta. E eu fiz falta nele também. Só de sacanagem. Fim de papo. Gera Júnior ainda deixa o Flamengo respirando rumo ao título do Brasileiro. E melhor em campo não poderia ser diferente. MVP. Gera Júnior nota 7. O time vence. Vamos secar o Peixe. O Peixe está no outro lado. 3x0 para cima do Galo no Mineirão. Atlético Mineiro também, cara. Que draga, né. Está em uma posição de ser rebaixado, de cair para a zona. Seguimos na briga. Vou mentir não, cara. Contra o Juventude provavelmente vai ser como foi contra o Havaí. Um jogo de ataque contra a defesa. E de repente o Gera Júnior pode aparecer no ataque de novo. Mas eu não quero isso. Eu quero que o time vença aí de qualquer maneira. Sem a gente precisar se arriscar no ataque. Uma dessas a gente toma o gol no contra-ataque. Olha que não. Olha que não. O Gera Júnior já dá uma bronca danada ali na defesa. Porque o Juventude chegou, cara. E olha só a serração braba que está aqui. Realmente imita a realidade, né, cara. Aquela neblina muito baixa que tem no Alfredo Jacone. Flamengo chegou agora. Arrascaeta, Bruno Henrique. Bola para o Gabi. Devolveu no Arrasca. Que jogada. Mas ela não entra. Mais uma do Mengo. Gabigol bateu de longe. O goleiro espalmou. Arrascaeta lamenta demais. O Flamengo segue pressionando. Mas essa bola não vai no gol. Primeiro tempo vai acabando. 43 minutos. Bora ver se dá para ir no ataque. Vai dar, mano. Não vai ter possibilidade de contra-ataque do Juventude. Aí o Gerenha Júnior chega. Mas o Gabigol já perde mais um gol para conta dele. Cruzamento, Gerenha Júnior sai socando. Bola do Flamengo. Oh, Davi Lurri. Está me complicando, né? Chega mais uma batida. E guardou lá dentro. É o Cavani do Paraguai. Faz 1x0 para o Juventude. O Flamengo perdeu. Perdeu e perdeu de novo. Até que essa bola foi batida rápida. Ele ficou livre e soltou a bomba. Lá no cantinho indefensável. Estou nem aí, cara. A gente vai fazer loucura agora nesse jogo. A gente vai sair para o jogo. Vai ser um goleiro pivô ali. Um goleiro líbero, aliás, para armar as jogadas. 1x0 não adianta. A gente tem que vencer de qualquer maneira. Flamengo está ali. Mais a opa. Falta. Já estava correndo para trás. É uma boa chance. A neblina baixa cada vez mais. A visibilidade fica difícil para o goleiro. Quem bate nessa é o Arrascaeta. Olho no lance. Cruzamento. Era para o gol. Bola volta. O Davi Luiz era minha. Voltou, né? Voltou. Olha o Gera Júnior. Olha o Gera Júnior. Foi falta não, seu juiz. Ele foi empurrado, cara. Mais juventude bola no Vitor Gabriel. Protegeu. Vai bater. Bateu. Gera Júnior. Faz a defesa. E que se dane de novo. Vamos lá, cara. É drama. Não adianta. Não adianta. Perde por 20. Ou tenta virar esse jogo. É a nossa única chance de chegar à última rodada brigando pelo título. Gera Júnior dispara. Pediu bola. Nas costas dos zagueiros. Olha ele aí. Chegou para bater. Cruzado. No rebote. Nem Bruno, nem Gabi. Bola volta ali. Não deixe os caras pegarem. Segue o Gera Júnior no ataque. Gabi gol. Ah, Gabi gol. Para, Gabi gol. Para, Gabi gol. Isla. Isla. Nossa senhora. Vai, cara. Vai, cara. O Gera está sozinho. É bola para ele. Arrisca para o gol. Gera Júnior no meio. O Proceda a defender. Vamos lá. Um minuto. Um minuto. Vitinho com ela. Gera Júnior passou. Ele vai ganhar. Ele ganhou. Ele chegou. Linha de fundo. Olha o Gera Júnior. Olha o Gera Júnior. Rolou para o meio. Não acredito que essa bola não passou, velho. Deu para a gente proteger no corpo. Ele é grandalhão. Ele tem poste físico. Mas não adiantou. Flamengo tropeça no Alfredo Jacone por 1x0. E se, mano, o Santos se quer empatar aí, a gente já era. Estamos sem a chance de título. Eis que o destino está a nosso favor. Perdemos o Juventude, mas o Peixe perde em casa do Fortaleza. Última rodada. Agora tem que secar o São Paulo também. São Paulo pode empatar. O Santos não pode. Não pode fazer um ponto sequer. E a gente, é claro, tem que vencer para ser campeão. Muitas pessoas pedem para mostrar a artilharia. O Gabigol está com 8. O Gera Júnior não aparece na lista. Ele está com 4 gols. O Michael está lá em 40 com 5. E está lá, mano. O jogo rolando já para Flamengo e Cruzeiro. Cruzeiro. Última rodada do Brasileiro. Aí está o Ramon. Chegou levantando essa bola. Pedroca. Parou no goleiro do Cruzeiro. Aí sim, Bruno Henrique. Aí sim. Vamos fazer o nosso papel e depois secar os adversários. Mas o objetivo é claro, né? Vencer esse jogo e não dar o mole que deu contra o Juventude. Bruno Henrique teve duas chances. BH está demais, hein? BH mete o segundo 2 a 0 o Flamengo. Wellington nem ficou sozinho. Bateu o Gera Júnior. Faz a defesa. Edu avançou. Chegou. Bateu o Edu. Cruzeiro no último lance do primeiro tempo. Do segundo tempo, aliás. Vai acabar a partida, mano. Vai terminar. Vamos ver. A expectativa dá para sonhar. Ah, mas não foi dessa vez o sonho. Acabou. Edu aí do Cruzeiro fez um, mas o BH fez dois. A gente venceu. Mas com certeza o Santos somou ponto. Ou o São Paulo venceu a partida deles. E a gente não consegue o título. A despedida aí do Gera Júnior com a camisa do Flamengo. A despedida no Brasil. A gente sai sem vencer o Brasileiro e nem a Libertadores. Expectativa de um dia voltar, né, mano? E conseguir esses títulos. Santos goleou o Fluminense por 3 a 0. A gente até passou o São Paulo. Ficamos com o vice-campeonato. Não foi dessa vez. O tropeço lá contra o Juventude foi crucial. E o primeiro jogo, mano, se não fosse o Gera Júnior, a gente também teria tropeçado. Na seleção dos melhores, ele não ficou. Deram aí para o Santos do Furacão. Donnarumma eleito o melhor jogador do mundo, hein? Goleiro Donnarumma. Olha só, véi. E tá aí os times que caíram. Os times que subiram para a próxima divisão. Temporada 2023 começa agora. E a gente já deu adeus ao time do Flamengo. Vamos lá para o Tottenham. O goleiro titular tem 76 de over. O Gerinha Júnior já está, né? Com 77, com certeza a gente já vem muito forte para brigar para ser o goleiro titular desse time. Usar aquela camisa verde lindíssima do Tottenham. A apresentação aí do cara. Chegamos e viemos prometendo títulos que a gente não conseguiu no futebol brasileiro. Que é isso? Que é isso?